Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito bem que sim, bem-vindos aqui ao canal, que Deus abençoe vocês grandemente, como tem, abençoado cada um de nós, mais um dia se inicia, glória a Deus por isso, né? Quem é novo aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificações, que é assim que eu postar vídeos de YouTube, vai estar te notificando, né? Aqui no corredorzinho da sala. Então, gente, vou mostrar... Não, repara aqui não, viu gente, já coberto a toalha que tá aqui. Ei, no vídeo de hoje eu vou mostrar, gente, os meus caixas de uva já estão tão maiorzinhos, tão maiorzinhos, os parentes do meu pai que chegou aqui, ficou todo mundo encantado com esses caixas de uva, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como está. Acabei de chegar na academia, já tomei meu café, vou arrumar a casa agora, mas antes disso eu vou mostrar como está os caixinhos de uva, gente. Essa é a coisa mais fofa desse mundo. Eu amo uva, gente, sou apaixonada por uva, né? Estou fazendo mais as mudas também, que umas a gente vai levar pra roça, outras eu vou dar pro meu tio, tem uma vizinha que quer também muda, né? Então, vamos lá pro nosso vídeo, ó. Gente, vamos lá mostrar, né, que agora é oito horas da manhã e o sol já tá super quente, quente mesmo. Mas, gente, eu tô tão feliz, olha só. Olha como Deus é tão perfeito, gente. Olha esses caixas de uva, eles estão crescendo, fora os pequenininhos, né, os outros que estão vindo ainda, ó. Tem mais caixinho de uva vindo? Olha só, gente. Olha esse caixa aqui. Cadê o outro? Ó, vou mostrar mais pra vocês. Olha esses aqui. Olha esses caixas. Então, assim, dá pra gente ter um pezinho de uva em casa. Não vai ficar aquelas uvas grandonas, igual a gente vê naqueles parreirais grandes, né? Esses aqui, ó, que estão crescendo. Não vai ficar aquelas uvas enormes, igual tem nos parreirais. Mas saber que você vai plantar, olha isso, você vai plantar e você vai colher e desfrutar daquilo que você plantou, olha, é muito lindo demais, gente. Deixa eu ver se tem mais aqui. Ai, gente, olha só, tem. Então não vejo a hora de colher breve, né? Olha. Como tá, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Olha como é que tá minha parreira. Minha parreira tá linda. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. E fiquem todos com Deus. E deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber notificações. Se eu postar vídeos, YouTube vai estar te notificando. Compartilha esse vídeo com seus amigos. E olha pra onde que a uva tá indo. Eu vou ter que passar ela pra cima. Porque quando vem assim pra baixo, as galinhas comem, né? E é isso aí. E aí.